É pessoal, se isso realmente estiver acontecendo, vamos voltar a comprar aquelas gigantes enciclopédias da Barça. Vai vir vários vendedores na sua casa oferecendo essa enciclopédia, simplesmente pelo fato de que talvez nem o Wikipédia mais possa existir. Sim, isso está acontecendo e isso é preocupante. Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games. O link está aí na descrição. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo e eu precisava gravar esse vídeo. Primeiro porque muita gente está falando desse assunto agora e é um assunto que envolve, eu envolve vocês, não envolve só quem faz vídeo, mas envolve quem consome vídeos, consome informação em geral na internet. É uma coisa muito perigosa, é o tal do artigo 13 que está todo mundo comentando aí. Pessoal, teve gente que queria minha opinião aí, então eu vou fazer o vídeo falando um pouquinho sobre a minha opinião em relação ao meu ponto de vista mais político e em relação à lei em si. esse artigo 13 maldito da União Europeia aí. Então a gente pôde perceber que o Estado aí atacou novamente. Sim, você não adianta, cara, não adianta. Não importa se é no Brasil, se é na Europa, se é no Canadá, se é na Suécia. O Estado e os seus governantes sempre vão defender apenas os seus interesses. Não adianta de falarem, vou governar para o povo, vou fazer isso aqui para o povo. Lá no fundo ele está governando pelo seu interesse. Então, se ele foi eleito, ele está ajudando interesses daqueles, daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas ou grupo de empresas que o ajudou na campanha dele. E é mais ou menos isso que é o artigo 13, porque é como se fosse a mídia, a mídia assim tradicional contra a internet, visto que a internet sufocou essa mídia e elas estão aproveitando aí para colocar pressão nesses políticos da União Europeia que votaram, na verdade, nesse projeto aí, artigo 13, que já está basicamente quase valendo. Eu vou explicar um pouquinho sobre o artigo 13 para vocês. Eu não sei muito como funciona o parlamento lá, então eu acredito que por essa lei ter passado ainda deve ter uma aprovação de algum tipo de pessoa maior lá em cima. Eu não sei como funciona, mas ele já passou. É como se aqui no Brasil tivesse passado já pelo Congresso e faltasse o presidente ali sancionar esse projeto. É como se fosse isso. Mas esse é o projeto válido apenas na União Europeia por enquanto. E o que acontece com o artigo 13? Basicamente, esse artigo aí, ele pega qualquer coisa que possa ter de material de direito autoral pertencente a outra pessoa e essa pessoa tem total direito de processar. Isso aí já acontecia, só que o diferencial é que agora a pessoa pode, a pessoa quando processa, esse processo é direto à empresa que está hospedando aquele conteúdo. Ou seja, tá vendo esse negócio da Sonserina aqui atrás? Se a J.K. Rowling quiser chegar do Harry Potter e falar não, esse direito de imagem que é do Harry Potter é meu. Ela pode processar, mas ela não vai processar a mim, nem fechar o meu vídeo. Ela vai processar diretamente a empresa que está fornecendo esse vídeo, que é o YouTube. Ou seja, isso aí pode render trilhões de processos para o Google, YouTube, Facebook, justamente porque pessoas viram e mexem e postam coisas que, às vezes sem saber, que possuem conteúdo de direito autoral e propriedade intelectual. Então, isso é uma merda gigante. Primeiro que propriedade intelectual não é nem propriedade, nem deveria ter leis para proteger essa merda, como mais uma lei absurda dessas, né? Então, vamos falar dos impactos dessa bosta aqui. Bem, o primeiro impacto é que a gente vai ver mídias fechando. O YouTube já anunciou que, se isso passar, ele vai cancelar totalmente o upload de vídeos na Europa, Facebook e outras empresas aí, cara. É um dano gigantesco que vai acontecer com essa lei ridícula passando. Você pode pensar, isso está acontecendo só na Europa. Então, o problema é deles. Não vai afetar aqui no Brasil? Sim, vai afetar muito aqui no Brasil. O doutor de conteúdo em si, tem gente, muitas pessoas de Portugal que consomem conteúdos brasileiros. E outra coisa é que com empresas como Facebook, YouTube, Google saindo da Europa, que é um mercado gigante, eles ganham muito dinheiro na Europa, consequentemente, os custos e os dinheiros dessas empresas vai diminuir drasticamente, porque a gente vai ter piores serviços. Então, você reclamou aquela época que o YouTube caiu por algumas horas, lembra? Todo mundo ficou zoando o YouTube. Isso pode ser muito mais frequente. A gente pode ter vários e vários problemas devido a menos dinheiro aí. Então, a estrutura das coisas vai ser muito menor. Querendo ou não, a Europa é um mercado gigante que alimenta muito também o mercado de redes sociais e da internet. Então, o impacto aí que vai ser diretamente na Europa vai se espalhar ao redor do mundo inteiro, querendo a gente ou não. Fora isso, se isso pegar moda, né? Pode ter políticos aí aqui brasileiros querer implementar a mesma coisa para copiar esse modelo europeu. Então, pode acontecer aqui no Brasil, embora eu acredite que não por enquanto, visto que o Bolsonaro é muito ativo na internet, sua campanha toda foi com base na internet. Eu acho difícil isso daí acontecer. acontecer, mas não ser, né? Ele também é um cara que volta muito atrás, mas por enquanto eu acredito que não aconteça imediatamente aqui no Brasil. Mesmo passando pelo Congresso, o presidente pode ir lá e vetar, creio eu. Mas isso aí vai ser catastrófico, cara. Vai ser o começo da extinção da internet. Vai ser uma coisa bizarra demais. Então, eu estou fazendo justamente esse vídeo que é mais para exercer pressão junto com todos os outros produtores de conteúdo que estão fazendo o mesmo tipo de coisa que é para poder tentar ver se esse tipo de pressão funciona aí com este artigo novo aí. E bem, isso daí mostra totalmente o interesse do porquê o Estado é uma gangue que é legalizada, é uma quadrilha que só procura os seus próprios interesses, cara. Porque a gente tem a pressão da mídia em cima ali dos governadores. Então, muitos governadores ali já votaram por causa da mídia. Muitas vezes apenas por troca de favores. Se essa mídia aqui, eu votar contra essa mídia aqui pode me queimar, né? Eles podem me queimar na mídia. Ou se eu votar a favor e esse projeto passar, a mídia pode também me dar aquela ajudinha. Tudo troca de favores, cara. Política é troca de favores. Ninguém está nem aí para você, tá? Então, isso daí é uma das pressões da mídia também na Europa que é muito forte. A mídia de música, a mídia também cinematográfica. Está te colocando uma pressão gigantérrima nisso. Uma coisa que eu prevejo que possa acontecer se esse projeto realmente passar, a gente vai ter um incrível número de aumento de pessoas acessando a Deep Web. Eu acho que a Deep Web vai virar basicamente a nova internet. Visto que lá você pode postar qualquer coisa com direitos autorais. E não está nem aí, você está anônimo ali. E vai ser uma coisa que não é todo mundo que vai poder acessar e vai conseguir acessar. Visto que tem alguns pequenos passos a mais para acessar a Deep Web. Não que isso seja difícil. Mas tem. Então, vai acabar tornando a internet mais burocrática para a grande maioria das pessoas. Então, parece que a gente vai ter um grupo seleto de pessoas na Deep Web tentando produzir vídeo. Eu posso estar fazendo um vídeo no YouTube Deep Tube. Sei lá, velho. Vai que isso acontece, gente. Pode ser meio louco pensar nisso, mas eu vejo totalmente plausível o aumento aí da Deep Web, porque a internet normal vai estar ridícula com essa lei. Então, essa lei aí pode ferrar muito a gente. Bem, eu falei também que eu não considero a propriedade intelectual como uma propriedade, visto que ela é uma coisa abstrata e ela não é uma coisa que você tem escassez disso. Você pode reproduzir com a sua propriedade uma outra propriedade intelectual. Então, não tem como ela ser propriedade. Vou exemplificar mais ou menos. Eu tenho este controle de Switch aqui. Vamos supor que a Nintendo patenteou isso aqui. Ou seja, para eu poder produzir um controle desse mesmo jeito aqui, dois controlezinhos separados e etc., eu tenho que pagar a patente para a Nintendo, né? Por que eu tenho que fazer isso? A propriedade intelectual faz isso. Só que a propriedade intelectual, ela fere as outras propriedades. A propriedade física, que é a propriedade palpável, que é esse controle. Se eu for reproduzir uma réplica, eu vou reproduzir o design parecido, mas eu vou reproduzir com os meus materiais, vou reproduzir com os meus gastos, com a minha empresa, com os botões, os circuitos, serão eu que vou produzir. Então, automaticamente, a propriedade intelectual da Nintendo nesse controle me impediria de produzir as coisas com a minha propriedade física. Então, a propriedade intelectual basicamente fere a propriedade física. Por isso que eu não considero uma propriedade. Porque eu posso fazer uma réplica desse controle com as minhas coisas, com o meu plástico, com o plástico que eu pedir para alguém fazer para mim e reproduzir a réplica. Outra coisa que eu acho muito absurdo na propriedade intelectual é o menu da Apple. Você está ligado que os MacBooks, quando você passa, ele tem uma dock embaixo. Quando você passa o mouse, os ícones dão um zoom. Aquilo é uma patente da Apple. Então, tipo, você não pode reproduzir essa patente em outro sistema operacional, porque a Apple simplesmente tomou conta daquilo ali, sendo que aquilo ali é uma coisa que você pode reproduzir à livre e espontânea vontade. Não é escasso. Então, propriedade intelectual só serve para poder interferir na sua propriedade, na sua criação de coisas. Então, você absorver conhecimento de um livro e reproduzir parecido ou quase semelhante com a sua caneta e seu papel, você não pode. Porque aquela coisa abstrata ali é pertencente a alguém. O que, para mim, não faz muito sentido, sinceramente. Eu acho que propriedade intelectual não deveria existir. Ok? Então, esse daqui é o meu vídeo. Eu acho que isso aqui vai ferrar muito a internet. Eu acho que aqui no Brasil não imediatamente. Mas tem esse efeito que eu falei para vocês do fato de a gente ter uma diminuição de renda ali dessas empresas gigantescas. YouTube, Google, Imagens, principalmente, é um que vai se ferrar muito. E, assim, eles vão ter menos investimentos. Então, se eles saírem da Europa, mas continuarem aqui na América Latina, na América do Norte, a gente vai ter serviços piorados. Uma outra coisa que vai acontecer também é a criação de possíveis monopólios. Visto que as empresas grandes podem até tentar driblar isso aí. Tentar fazer uma conversinha, molhar a mão de um político ali, um corporativismo bonito. Mas, qualquer pessoa que quiser montar uma empresa está ferrada. Porque ela vai ter que pensar em tudo isso, em quilos de processos que ela pode pagar. Então, ideias novas de redes sociais novas vão ser extintas na Europa. Isso é uma coisa bem grave. Isso é um atentado às pessoas em si. Então, a gente tem que pressionar, a gente tem que espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, por mais que a gente esteja no Brasil. Porque a gente vai conseguir ver que esse movimento é grande. Lá fora já estão fazendo isso aí também. E é super importante. A galera está muito preocupada com isso, principalmente os produtores de conteúdo da Europa. E, assim, vocês, como consomem conteúdos, acessam Google Imagen, fazem buscas na internet, vocês vão estar totalmente prejudicados com isso. Então, bem, essa daqui é a minha opinião sobre esta lei ridícula em si, sobre a propriedade intelectual em si. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Eu fico por aqui. Um beijo e abraço, até o próximo vídeo. E fui.